Todo mundo pode entrar nos jogos do Roblox, tipo se você ver um jogo no Roblox você pode clicar no botão de jogar e pronto você está dentro do jogo Mas tem alguns jogos do Roblox onde as meninas não podem jogar esses jogos Sim galera, jogos do Roblox onde eles simplesmente bloquearam as meninas de jogar esses jogos O nome desses jogos é literalmente meninas não podem entrar nesses jogos Mas aí vem a pergunta, cara, por que as meninas não podem jogar esses jogos do Roblox? Por que mano eles fizeram isso cara? Que com certeza eles estão quebrando algumas regras do Roblox Mas nesse vídeo a gente vai ver o que são esses jogos do Roblox E por que as meninas não podem entrar? Vamos ver agora esses jogos Mas antes eu duvido que você deixe o like e se inscreva no canal E um segundo, eu vou contar 1. Se você conseguiu, comenta Roblox Apenas meninos podem entrar nesse jogo As meninas não podem Ué mano, por que? Ah, vou entrar aqui véi, tô nem aí Já pode perceber que o jogo é bom porque tem 0 likes e 1 dislike né véi, beleza Eu tô aqui no jogo e véi, tem uma pessoa bem aqui véi Ué, pera aí, ele tá se mexendo? E eu tô sozinho no jogo né cara? Beleza véi, dá até medo Eu vou tá jogando vários jogos, mas esse é o primeiro Nossa mano, esse cara tá fugindo de mim véi Volta aqui mano, volta aqui cara Eu não sei por que as meninas não podem entrar nesse jogo Ó o cara, tem um W aqui véi E aqui nós temos uma casa bem duvidosa Véi, dá até medo Credo mano, que casa estranha véi Meu Deus Pior que eu não tô nem brincando véi, isso daqui tá me dando medo Apenas meninos podem entrar Ah não véi Eu não posso jogar véi Tá, esse daqui galera, eu posso jogar Apenas meninos podem entrar Beleza O nome do cara é rápido, muito rápido Belo nome Eu tô aqui em outro jogo Não véi Ele tá chorando Mano, vou pegar esse rosto véi Tô nem aí Pera aí É o quê? Mano, o que aconteceu véi? Não, pera aí mano Quero trocar de rosto Aí véi, agora sim eu tô bonito E mano, tem uma árvore gigante aqui E novamente eu tô isolado no jogo Ah não véi Ah mano, tô triste Pera Galera, tive uma ideia Eu vou entrar em um jogo que tenha pessoas Apenas meninos podem entrar Não pode meninas Mano, olha só o tanto de pessoas aqui no jogo Por que você está jogando esse jogo mais duvidoso do Roblox? E aí jogador, beleza? Ha, o cara é o impostor né véi, beleza Jogue 10 minutos para desbloquear essa área Passou um cara com rosto animado véi, cês viram? Olha só que da hora mano, ele tem rosto animado É, mas ele não fica parado né véi Ó, tem um cara de trapaças aqui véi Que isso cara? Mano, olha só, ele tem rosto animado véi Que da hora Mano, é só passar assim, olha só véi Você vê aqui nas opções e ativa isso aqui Agora só aquele cara ali E daí ele passa automático Fácil, fácil Qual desses será que é? Ó, eu vou chutar Azul Ó, ó, vou chutar de novo ó Foi o azul, então com certeza vai ser o amarelo Vai lá mano, tenta a sorte véi Duvido Duvido você passar E mano, eu tô chegando aqui no final do jogo É quase que eu caí né véi, beleza E mano, deixa eu ver o que nós temos aqui 3, 2, 1 Eu voltei para o início do jogo Ah não véi E olha só essa parte do jogo Aê mano, tô bonito Caraca véi, mano O que aconteceu véi? Do nada virei chefe né véi Beleza Véi, eu tô aqui em outro jogo E mano, isso daqui Tá muito duvidoso Nova atualização em 25 gostos Pera, não era para ser gostês? Os cara escreveu um pouco errado né véi Junte-se ao nosso grupo Beleza É mano, os cara fez uma tradução muito duvidosa nesse jogo mano E mano, esse jogo aqui véi Tem umas coisas muito duvidosas aqui atrás Que eu não vou mostrar Porque, sei lá véi Eu tenho medo Aqui está escrito No parkour não terá checkpoints Que são basicamente os saves Entendeu? Aí você começa a pensar Caraca, o parkour vai ser muito difícil Mas aí você vai ver cara Olha só o tamanho do parkour véi Beleza É simplesmente muito pequeno O cara fez suspense lá no início Falando que ia ser difícil E o tamanho é esse véi Enquanto isso, estou no meu carro Beleza Silêncio senhores Estou com meu camaro Ok? Eita mano, tem umas pedras aqui véi Toma Errei a pedra né véi Beleza Toma Teleporte aqui de volta É o que? É, eu fui teleportado para o início né véi Mano, que jogo ruim Ué, caraca véi Além de ruim O jogo é bugado Ah mano, vou deixar meu apoio aqui Toma Meu apoio aí véi Nesse jogo apenas homens podem entrar Eita mano, tem alguma coisa aqui véi É nascer um carro Claro mano, com certeza Aê mano, carro novo Ó, ó Caraca Agora sim eu vi vantagem Ah Eu caí junto véi Ah não Cara, estou nem aí Vou passar em cima aqui De todos os botões Beleza Para ver todos os carros Ó, caraca É, e não tem a versão roxa né véi Minha cor favorita Ó, o carro tem piloto automático véi Que da hora Ó, se eu clicar por exemplo véi Ali É, ali não tem piloto automático véi 3, 2, 1 Toma É, não aconteceu nada demais Mano, vou pegar todos esses chapéus véi Caraca véi, o que aconteceu mano Nossa mano, vou equipar tudo de novo mano Toma Nossa, mas eu estou lindo demais Esse é um grupo do Roblox E se eu traduzir para português Está escrito aqui apenas meninos Ah, está bom né véi Junte-se ao meu local Beleza Eu estou em outro jogo E véi, adivinha Esse jogo não tem nada Beleza véi, beleza Os caras fazem um jogo do Roblox Fala que apenas meninos podem entrar E daí quando você entra dentro do jogo Não tem nada, sério Literalmente não tem nada Nesse jogo aqui galera O nome dele é O Segredo dos Meninos Tá bom né véi E eu estou aqui em um perfil chinês mano É mano, quero ver agora Quero ver os caras me banir véi Como é que eles vão banir um cara chinês né véi Ele vai lá digitar lá galera Banimento E daí como é que ele vai colocar meu nome Não dá Eita mano, um carro Eu estou tentando andar véi Mas está difícil viu cara Não véi Os caras saíram do jogo Ah véi, fiquei triste Mano, agora que eu percebi galera Que meu mouse aqui na direita É o mouse antigo do Roblox mano Esse jogo ele está com o mouse antigo do Roblox véi Nossa, que bugado E aí mano, beleza Ó véi Ele colocou esse óculos Deixa eu colocar também Ó mano, caraca Fiquei estiloso Viu mano O bacon hair chinês ficou estiloso Ó, vou pegar todos os itens Beleza mano Estou nem aí cara Toma Aê mano, agora sim véi Estou parecendo um ovo né cara Vou pegar todos os chapéus que tem aqui no jogo Estou nem aí Vou pegar todos os rostos também E também as camisas Impostor Não, eu estou zoando Tá bom Eu prefiro o bacon hair normal véi Ele é bem mais bonito E mano O que que é esse portal véi É o portal do Nether Eita Onde é que eu estou cara Meu Deus Ai mano Eu quero voltar véi Sai fora Eu achei um jogo brasileiro Admin só para meninos Meninas não podem entrar Ué mano Por que véi Olha o tanto de dislike véi Caraca mano Com certeza o jogo é muito bom né véi Nota 10 Mano Eu tenho a leve impressão que eu já entrei nesse jogo Certeza Eu lembro muito bem galera De um jogo de neves Neve não né Deserto Que eu já entrei aqui no canal E tem essa espada véi Eu já joguei esse jogo mano Caraca Ah mano Vou dar um dislike aqui mano Olha o cara que fez o jogo mano Véi Ele não entra no Roblox Há dois anos Nossa mano Pior que ele fez muito jogo no Roblox Famoso Coitado véi Eu sou do time Vish Esse jogo aqui Disse que apenas meninos Podem entrar E se entrar uma menina Eles vão identificar E vão basicamente banir Será que é verdade? Vamos testar Beleza Eu vou comprar esse cabelo do Roblox Adeus cabelo de bacon hair mano E olá cabelo novo Agora tem que ver se eles vão identificar né véi É o jogo tem só um pouco de dislike né véi Só um pouquinho Ué mano Cadê o banimento véi Não aconteceu nada até agora véi E mano O mais doido de tudo É que aqui aparece que tem duas pessoas jogando Mas só tem eu aqui no jogo véi A outra pessoa é meu fantasma né véi É um fantasma que tá aí pra me assombrar né véi Certeza E foi esse cara que fez o jogo O cara tá se passando pelo Roblox véi Meu Deus Eu tô vendo aqui que ele fez vários jogos no Roblox Eu tô aqui em um dos jogos que ele fez É mano Dá pra perceber que o jogo é muito bom né véi Esse jogo aqui galera demorou cerca de duas décadas para fazer ok E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like aí no vídeo Para receber os novos vídeos do canal E se você é novo no canal